Porque foi concluído pela Polícia Civil o inquérito que investigava um estupro cometido em 17 de março deste ano, né? Contra uma mulher de 40 anos, foi no Vale do Aço. O caso foi registrado na zona rural de Joanésia. Um homem de 36 anos, ele foi preso. Você vai repercutir a solução desse caso, por favor, Marcos. Pois é, exatamente. Esse crime aconteceu em março, né? No dia 17, esse autor de 36 anos, ele foi detido no último fim de semana, mas precisamente no sábado, dia 1º, em cumprimento de prisão. Segundo a Polícia Civil de Mesquita, o crime aconteceu da seguinte forma, Nico. Esse autor, ele invadiu a casa dessa vítima, essa mulher de 40 anos. E depois, ele, antes de entrar no imóvel, antes de entrar na casa, ele desligou o padrão de energia elétrica e agarrou essa vítima por trás. Depois, ele tirou a roupa dessa mulher e, com pedaços de pano dessa roupa, tentou tapar a boca dela. Em seguida, ele fugiu. A mulher, ela pediu socorro ali na vizinhança e testemunhas ouviram os gritos dela e a ajudaram naquele momento. Agora, segundo a Polícia Civil de Mesquita, que fez a apuração desse crime, a mãe desse autor, junto com ele, tentaram coagir testemunhas para tentar trocar aí toda essa história, né? Para não incriminar o seu filho, que praticou esse crime aí na zona rural de Joanésia, no dia 17 de março deste ano. E ele já está aí no sistema prisional, Nico. Eu volto com você. Não adianta mudar os fatos, né, Marcos? Não adianta. É, a polícia vai em cima, vai a apura. Obrigado ao Marcos Lessa. Sei que você ainda trabalha material aí para o MG Record. Amanhã você volta com a gente aqui. Marcos Lessa e Rodney Ferreira. Alô, Rodney! Marcos Lessa e Rodney Ferreira. Marcos Lessa e Rodney Ferreira.